É, e nesta quinta-feira, 1.200 alunos de 18 municípios de Mato Grosso se formaram pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. Só no ano passado, cerca de 5 mil pessoas da capital matogrossense aprenderam uma profissão graças ao Pronatec. Érica tem 20 anos, é surda muda e acaba de concluir o curso profissionalizante de balconista de farmácia junto com Emanuele, que tem a mesma idade e limitação da colega. As dificuldades não as impediram de buscar novas oportunidades. E com a ajuda do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec, agora elas se preparam para a primeira entrevista de emprego, que já está agendada. Eu também preciso trabalhar para ter uma profissão, ter uma faculdade. É muito importante para mim, é o meu futuro. Foram cinco meses de aulas, provas e testes práticos. As duas jovens vêm de famílias com baixa renda, em que as mães são responsáveis pelo sustento de toda a família. Eu quero no futuro também ajudar a minha mãe, cuidar da minha mãe, porque é muito difícil a nossa família. Minha mãe trabalha sozinha e ganha muito pouco, o salário dela é muito difícil. Então eu preciso ajudá-la. Aqui em Cuiabá, só em 2013, foram quase 5 mil alunos formados pelo Pronatec. São cursos técnicos de nível médio, com duração entre 160 dias e 2 anos. E oferecem qualificação profissional para jovens e adultos, possibilitando a inserção no mercado de trabalho. E nesta quinta-feira, mais 1.200 formandos, alunos de 18 municípios do Mato Grosso, receberam seus certificados. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do crescimento do ensino técnico em todo o país. É fundamental para o Brasil formar técnicos, para que a gente seja capaz, primeiro, melhorar a capacitação dos brasileiros. Segundo, segundo, agregar valor à nossa produção. O Pronatec, ele tem um papel importante, não é só ampliar o número de matrículas, é fazer com que essas matrículas sejam oferecidas no maior número de municípios possível. Por isso que o Pronatec, ele conseguiu fazer hoje, até hoje, presidenta, que nós tivéssemos uma oferta em mais de 3.800 municípios em todo o Brasil. Isso é muito importante, porque isso permite que os jovens de todo o Brasil, em qualquer lugar, possam acessar um curso de educação profissional e ter a sua qualificação profissional. Ainda, segundo a presidenta Dilma Rousseff, a meta é chegar a 8 milhões de matrículas até o final de 2014. Hoje, o Brasil chegou, hoje, a 6 milhões e 800 mil matrículas. Hoje. Nós temos certeza que antes do fim do ano a gente vai ter cumprido os 8 milhões. E aí, o que é que nós vamos fazer? Criar o Pronatec 2. O Pronatec 2 vai ser cada vez melhor, porque nós aprendemos com o Pronatec 1, vamos cada vez melhorando e fazendo mais cursos, melhores cursos, e garantindo que os brasileiros e as brasileiras tenham sistematicamente acesso a cursos técnicos de qualidade.